Olá, bem-vindo a todos ao Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e esse é mais um programa de Dash para iniciantes. Tudo que você precisa saber sobre o ecossistema desde sua criação e como funciona essa moeda Dash Dinheiro Digital que vai revolucionar o sistema de pagamento instantâneo no mundo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Começando aqui, ó. O Dash Dinheiro Digital foi criado em janeiro de 2014, mas antes ele se chamava de Dark Coin e esse aqui era o logotipo da moeda, tá ok? Claro, depois de uma pesquisa de marketing viram que não era possível uma moeda com um nome desse ter um sucesso no mundo inteiro e o nome mudou para Dash Dinheiro Digital ou em inglês Dash Digital Cash e vocês podem ver o logotipo aí na tela, tá ok? Só quero lembrar mais uma coisa que DAS, Dash Coin, Dashes, Coin Dash, Dash Coin não são Dash Dinheiro Digital, são moedas completamente diferentes com outros preços. O criador e desenvolvedor do Dash Dinheiro Digital foi o Evan Duffield, inclusive ele ainda faz parte da equipe da Dash e agora tem um projeto paralelo chamado Dash Labs de estudo de blockchain. A Dash Dinheiro Digital possui um local físico em Nevada, no Sky Song, nos Estados Unidos, e é claro, tem o próprio CEO que é o Ryan Taylor, que é o Chief Executive Officer do Core Team. O site oficial do Dash Dinheiro Digital ou Dash Digital Cash é o dash.org. Lá você encontra todas as informações sobre carteira, o time, a equipe de desenvolvedores, inclusive em português você tem a opção de mudar de idioma. Em relação à mineração, o tempo de criação de cada bloco do Dash é cerca de 2.5 minutos. A dificuldade de trabalho pode ser ajustada em cada bloco usando um algoritmo chamado DGW ou Dark Gravity Wave. O algoritmo de mineração usado no Dash é o algoritmo chamado X11. Até o presente momento, a recompensa por criação de blocos é cerca de 3.6 dashes por bloco. Esse número diminui 7.1% ao ano, criando uma curva lenta e sólida na emissão de novas moedas, chegando a zero moedas emitidas, permitindo que o número máximo de dashes criados seja no total de 22 milhões. Depois disso, é impossível minerar mais dashes. A recompensa pela criação dos blocos no Dash é paga da seguinte forma. 45% vão para os mineradores por segurança e prova de trabalho. 45% para os masternodes por validações das transações. E 10% vai para a tesouraria, onde somente em setembro de 2017, gerou 2.1 milhões de dólares para ser auto-reinvestido na moeda digital. E é claro, a pergunta é como ser o masternode para poder receber 45% de cada bloco criado. Bem, você precisa ter mil dashes trancados sem poder gastá-los. E como incentivo, você é pago 45% de cada bloco minerado. Mas vamos lá, o trabalho dos masternodes não é só esse. A partir do momento que você possui mil dashes e faz o setup e o cadastro do seu masternode na rede, você também tem o direito de voto para decidir os rumos que a rede vai tomar e é claro, para onde os 10% da tesouraria vão ser gastos. Por isso que, na minha opinião, eu saí de Bitcoin e o sistema de governança da Dash, que é um sistema mais democrático no meio das criptomoedas, para mim foi o que me vendeu a ideia. Um exemplo disso é, enquanto no Bitcoin, há três anos, eles estão brigando para decidirem se vai aumentar ou não o tamanho do bloco e já ocorreu dois forks, talvez ocorra mais um fork. Na Dash, isso foi elaborado como uma proposta para os masternodes votarem se deveria ser aumentado o tamanho do bloco ou não e em apenas 24 horas, todo o ecossistema, toda a rede de masternodes votou que sim e o bloco da Dash foi aumentado, resolvendo de uma vez esse problema. E é claro, a função mais importante dos masternodes é validar as transações do Private Send e do Instant Send, ou seja, todas as transações que ocorrem na rede, elas são feitas pelos masternodes. O Private Send, ele vai juntar duas ou três transações de outras pessoas, de outros endereços, vai embaralhar essas transações e é claro, vai jogar lá na rede de uma forma anônima, onde é impossível rastrear da onde veio essa transação anteriormente. E é claro, o Instant Send, para a pessoa que quer pagar uma taxa um pouco a mais, você pode fazer uma transação instantânea de no máximo 1 a 1.5 segundos. Normalmente, essas transações custam de 3 a 15 centavos de dólares. Então tá aí, pessoal, uma explicação bem simples e bem rápida de como funciona o ecossistema da Dash Dinheiro Digital, que na minha opinião é o sistema mais democrático de como você pode criar uma moeda autossustentável sem ter que ter um ICO, sem ter que ter qualquer tipo de parceria com qualquer empresa. É uma moeda que cria dinheiro para investir no próprio ecossistema da Dash. Inclusive, o meu programa, eu apresentei uma proposta e recebi fundos da Dash, como outros programas ao redor do mundo. Na minha opinião, hoje o Masternode, é claro, é um valor relativamente alto, é um investimento de mil dashs, mas, claro, as pessoas que acreditaram na moeda e fizeram parte do desenvolvimento da moeda desde o começo são a maioria das pessoas que hoje têm os Masternodes. Mas, mesmo assim, vale a pena um investimento para o futuro se você tem a disposição de comprar mil dashs e investir num sistema de Masternode. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Não se esqueça de curtir o nosso programa. Até o próximo. Tchau! Dash Dinheiro Digital Dash Dinheiro Digital